Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha de Asturias Mas por exemplo, vocês comigo vão continuar a nossa maravilhosa campanha Uia! Uau! Valência é um monstro! Os caras tem três regimentos, galera! Tá louco! Que isso, hein? Aí sim, gostei, curti, hein? Boa, Valência! Boa, boa, maravilhosa! Bem legal! Bem legal! Ok, inclusive... não, não tem devs, né? Ok, menos pau, então Beleza, galera, é o seguinte, tá? Eu tava analisando aqui um pouquinho Uma das coisas que nós deveríamos fazer é converter províncias sim, tá? Porque são só dez províncias que eu tenho que converter pra ganhar esse ponto aqui E a partir do momento que nós pegamos isso aqui, nós podemos pegar, por exemplo, menos 25% de War Square Coast Contra nações de religião diferente, tá? Esse bônus aqui é um bônus bem interessante pra gente Bem interessante Outro bônus também que nós vamos ter que pegar Eventualmente o Message Institution Spread Porque daqui a pouco vai nascer a... como é que é o nome da próxima era? Fugiu o Printing Press e o Printing Press não tem nada que a gente possa fazer pra dar spawn na nossa nação Simplesmente é impossível, tá bom? Então, acho que faz sentido a gente converter E eu vou aproveitar aqui e converter províncias do Pá Ferreira Por quê? Eu acho que assim vai ser mais fácil forçar ele a virar católico se ele não se transformar em católico por conta própria, tá? Mais um ano passou Vou declarar essa guerra aqui agora Eu adoraria ver quem é aliado de Cusco Porque Cusco deve ter um monte de aliado aqui embaixo E eu queria pegar várias províncias deles Eu acho que nem colocando como cobre ali diante eu vou conseguir, mas tudo bem Vamos fazer isso Tá bom, esses dois caras aqui Eles já entraram na guerra automaticamente, tá vendo? Isso, estou ok Eu vou trazer esses caras pra cá E vocês vêm pra cá E além disso, eu gostaria de Dois desses caras vêm pra cá Quero fazer Seed nesses caras aqui Sério que você vai vêm pra cá? Tá bom Por favor, não façam seed onde eu tô fazendo core Seria bem chato da parte de vocês Seria bem chato É, eles vão fazer Incrível que como eles terminaram essa seed aqui Automaticamente, né? Eu chego lá de 11 de março Tem muito que eu posso fazer, mas tudo bem Eu vim pra cá Eu vou aproveitar que aqui só tem 310 de garrison, tá vendo? Vou tentar pegar isso aqui Oh crap Preciso de mais soldados, né? A gente vai fazer essa seed aqui E tentar tirar esse cara da guerra Preciso de pelo menos essa província aqui Pra conseguir pegar Cusco Só que Ah, são províncias inúteis São províncias bem inúteis Posso pegar isso aqui depois Isso aqui não é permitido Aqui tudo bem Mas aqui não Aqui não é legal Toma, cara Qual que eu Desconforto nível 3 What the fuck Tá Eu vou desfazer essas sejas Porque tá me atrapalhando a fazer core E isso não é permitido E aqui eu vou deixar esse cara aqui em cima Pra desfazer essas sejas aqui E atrapalhar eles na guerra deles também Tá bom Hum, o que que tá rolando? Cusco de tá controlando províncias Conversão E essa seja aqui acabou Beleza What? Cusco de tá controlando províncias Sinceramente não entendi Galera Não entendo porque eles tem que dar essa volta aqui não Ah, é por causa desse forte Oito, nove Ok Você cancelou o acesso militar aqui, né Filho da mãe E esse cara não me dá acesso militar Um de base, whatever Em algum lugar Colonização feita Aqui Ok, beleza Tá aqui Onde o meu colonizador tá E aqui também Tá Oitocentos e quarenta settlers aqui Seiscentos e doze Não Definitivamente nós batemos nesse cara Né Definitivamente nós batemos nele Ahm Quero pegar essa ideia aqui E agora seria interessante começar a pensar Em abraçar a instituição Contudo galera Olha só Tava dando uma olhada Ah Madrid tá quase Tá Inclusive o próximo check Próximo check Oh crap Oh crap Onde tu fucking force Os caras me atacariam aqui Me atacariam aqui Oh crap Não, não, não Tá ruim Ok Corre gritando Corre gritando Meu líder militar me abandonou Bem na hora Obviamente Faz todo sentido Do universo Meu líder militar me abandonar Corre gritando Corre muito gritando Ok Os corres ali acabaram Oh crap Oh crap Não cara Não 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 faz isso Não Eu odeio você Cusco Eu odeio você Você vai me dar Isso vai me dar Isso vai me dar Vai né Filho da mãe E aí a gente vai conversar 15 pontos diplomáticos ou administrativos Administrativos por favor Ah Cara Não é possível Tipo assim Qual é a chance Tá Eles fizeram paz Agora eu realmente preciso fazer Esse tratado Ok Esse cara já travou a movimentação dele Que é meio estranho Tá bom Obrigado Por ter Não ter aguentado A pressão Vou aumentar as tarifas Why not Talvez aumentar as tarifas Is the way Agora deixa eu desfazer Essas coisas aqui Hello there Tipo assim Eu tô te ajudando Tá Seria bem interessante Você não fazer isso Política Nós podemos colocar Global Tariffs E Libertas Iphone Subjects Eu vou ativar Porque simplesmente É de graça ativar Então Faz sentido Vamos dar uma olhada Aqui Se tem algum outro lugar Que tá perto De abraçar Na verdade Vários lugares estão Eu vou esperar Porque basicamente Eu não tenho pontos Suficiente Cara Assim não é possível Tem 310 caras Segurando isso aqui Mas são os 310 caras Mais fortes do universo Assim Que eu já vi na minha vida Tá Porque Simplesmente Eu não consigo Vou ver Tem mais 3 aqui No bônus Cusco Não tá legal isso aí não Revoltinha Imaginei que ia ter Imaginei Deixa eu cuidar Aqui pra eles Eles não vão dar conta De lidar com isso aqui mesmo Beleza Revoltinha sempre tem Vem pra cá Outra pra cá E você Venha pra cá E além disso Eu adoraria Começar a justificar Ah Eu já Já justifiquei Até tinha esquecido Deixa eu Chamar a escala de volta Adoraria Justificar algumas guerras Aqui Por exemplo Em posto século Elevido Spy Network What? Justificando os Astecas Ok É nóis Asteca Tamo junto Uau Os caras Fizendo um belo estrago Aqui Ah Mas ele tá zoando Né Beleza Agora eu posso fazer Esse tratado de paz Me dê tudo Thank you very much E é isso Colisão Um pouquinho Com um monte de gente Mas é isso Pronto E agora nós vamos Nos preparar aqui Pra próxima guerra Na verdade eu vou até Ficar aqui Pra controlar Pra controlar Esse é um rest aqui Beleza Ah Finalmente Finalmente Ela não correu não Tá bom Deixa eu juntar Meus exércitos aqui Pra gente dar Spawn agora No Peru Galera Agora Essa é A Nossa intenção Aqui Eu não preciso Lutar com ele Nas montanhas Tá Por mais que eu possa Ganhar Seria um desperdício Manpower Não quero fazer isso Não tenho Manpower Pra ficar desperdiçando Se eu posso Desativar isso aqui Comando guys Calma 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 Minha guerra é declarada Em você Beleza Ele foi Pra onde Exatamente Eu gostaria De que ele sai 25 26 e 4 31 4 E 4 Ok Se eu Pega um Regimento É Isso não é bom Sério Você Ah Fuck Sério Estúdio Colômbia Yes Como What Colômbia What What Pera Tem uma Duas Três Quatro Uau Tá certo Exatamente Ok Colômbia vai ser O senhor Fábio Siqueira Beleza Coisa Que não Tá legal Sem População De Santiago Ok Não Aceito Deixa eu Fazer Essa Seja Aqui Nós Vamos Pegar Esse Soldado De Cusco Beleza Eu Vou Colocar Não Consigo Né Esse Cara Eu Quero Que Você Dá Atach Para Esse Cara E Esse Cara Vai Vim Para Cá Beleza É Isso Acho que Não vai Dar tempo De ele Correr Não Ah Tem Quatro Soldados Ali Só Na Espreita De preferência Seria Bom Dar Stack Wipe Não Foi Uma Pena Tudo Bem Nós Vamos Adentrar Para Fazer Se Desencusco Ok Ok Eu Acho Ahn Fazer Essas Cis Aqui Esses Caras Deixa Ali Tudo Bem Por Mim Não Me Importa Continuar Convertendo Coisas Beleza Ah E como É Que Tá Essa Situação Aqui Na Verdade Tá Contando Tá Contando Perfeito Poderia ser Que Não Contasse Né Galera Tá Tem Um Lugar Que Eu Não Fez Seis Mas Eu Não Fez De Propósito Cara Muito Bonita A bandeira Da Galícia Eu Acho Acho Muito Bonita Mesmo Eu Quase Joguei De Galícia Essa Campanha Só Que Fez Mais Sentido Poderia Declarar A Guerra Contra Você Mas Preciso Justificar Minhas Guerras México É o Seguinte Eu Quero Clamar Aqui Cara Eu Vou Terminei Essa Guerra Aqui Terminei Perfeito Eu Quero Eu Quero Criar Essa Justificativa Eu Quero Pegar Essa Província Para De Uma Vez Por Todas Não Faz Sentido Mais Eu Ficar Enrolando Que É Isso Não Eu Vou Te Dar Terra Não Vai Rolar Não Vai Rolar Estou Subindo Um 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 É Bastante 0.45 Aqui Essas Três Províncias Aqui Vão Estar Prontas Daqui A Poco Então Por Enquanto Vamos Juntar Ponto Ponir Mercenário É Disponível Ok Vamos Gás Se Não Vem Para Cá Ok Eu Acho Que Dessa Provincia Que Eu Não Consigo Vem Para Cá Eu Tenho Que Fazer Esse Coisa Aqui Primeiro Obviamente Faltou Um Regimento Aqui Centro População De Santiago Legal Falando Nisso Tô Tô Com Colonizador Livre Não Aqui Outra Aqui Tá Bom Eu Vou Focar Em Colonizar Esse Lugar O Will Ainda Vai Demorar Um Pouquinho Cara Dá Uma Segurada Tá Eu Preciso De Conquistador Eu Precisaria De Um Conquistador Vou Rolar Um Conquistador Ok Meio Mé Pelo menos Tem Seagre Ah 2.6 Tá Bom Toma Guys É Isso Bom Adoraria Clicar Aqui Mas Faltou Dois Canhões Meus Outros Dois Canhões Estão Lá De Cima Inclusive Talvez Faça Sentido Construir Dois Canhões Aqui Pra Fazer Essas Tis Mais Rápido Tá Zoando Caramba Outbreak Disease Sempre Sempre Outbreak Disease Você Eu Quero Que Você Explore Essa Região Aqui Pra Gente Terminar Nossa Agenda To E Fishings Ou Ducatos To E Fishings E Pontos Eu Ganhei Um De Alguma Coisa Que Eu Confesso Que Eu Só Cliquei Pra Variar 993 980 Hello There Cadê Então Guys Ok O que foi Santiago Beleza Vou começar a clamar lugares aqui agora Se bem que é melhor eu clamar lugar de maior desenvolvimento Todos são praticamente 6 e 5 Ilhas Talvez Ilhas tem mais aqui Alguns que valem 10 Ok Um prazer Ilhas Ilhas E E Havana Havana Guys Um de Innovativeness E Todo mundo vai ficar Puto Tá bom Todo mundo que não me interessa There Will be Blood Ok Não sei se Eu vou vir pra cá Ah Talvez Num caminho Um pouco mais seguro Tudo bem Esse cara Ficar fazendo Essas Zunhas Aqui Eu não me Importo dele fazer Todas as 6 do universo Sinceramente não me importa Eu só quero que essa Seja aqui Acabem rapidamente Aí tá zoando Né meu colega Cara Por favor Não mata meu canhão não Vou ficar muito puto Filho Meu Deus Como eu odeio isso Cara Aí vem mais outro Aqui Meu Deus Como eu te odeio Rusco Eu realmente te odeio Tá Tá Não era Cuba Que eu queria esse nome Aqui não Ô Pera aí Amiga Eu devo ter clicado em Ok Nem vi né Pra variar Pera aí Não é isso não Não Replace Governor Não eu quero Renomear você Como que renomeia mesmo Eu esqueci Ah Ah Não é Cuba Que eu quero te amar Cuba colon Não Não é isso Você não é Cuba Você não deveria ser Cuba Pera Pera tem Tá faltando um botão De renomear Não Não tá não Você já tá devendo 25 do catos Como assim Vamos aí Cara Cadê o rename Sério What? Oh não Você vai ser Cuba Pra sempre Tá bom Whatever Vamos colonizar Aqui agora Eu deveria estar pensando Em dar em spawn No Brasil Ou coisas desse tipo Mas whatever Cara Cusco Eu te odeio De verdade Você não tem noção Quanto que eu te odeio Cara Você não tem noção Quanto que eu te odeio O que eu queria fazer Era clicar aqui Agora tá em 35% Não vou clicar mais não Pera Pronto Se nós vamos cumprir Nossa agenda Certo? Eu acho que sim Pelo menos Ok Comprimos Perfeito Sunfeit Tudo faz Agressiveness Não vai fazer diferença Pra mim Cusco tá se matando Filho da mãe Meu Deus Como eu te odeio Cara Você não tem noção Vem de influência papal Quero Quero sim Quero vim de influência papal Isso vai me permitir Ativar por exemplo O que eu acho Repetente Seria interessante Vestígio Seria interessante National Tax Todas essas coisas Que são interessantes Legitima sim Definitivamente seria bom Mas eu acho que eu vou Ativar O negócio que diminui A minha A minha inflação Tá Acho que o negócio que diminui A inflação Que é interessante Pra gente Diminui É nóis Holy Order Cost É nóis Tamo junto Papa Tamo junto Papa Conta comigo aí Cara Fica tranquilo What? What? Peraí What? Oh God Não Tá zoando Não 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 Tá zoando Não Isso aqui É zoeira Cara Falta Nada 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 Pra terminar De fazer A fucking Integração De Leon Meu Royal Marriage Com o cara Acabou Automaticamente Ele entrou na colisão Não Você tá zoando Velho Tá zoando Tá zoando Tá zoando Ele tá zoando Certo? Tá zoando E agora A fucking Inglaterra Tá querendo Meter A mão Onde não é Chamada E eu não Vou conseguir Integrar Porque quando Tá acima De 100 Não integra Olha só Adoro Meu Deus Como adoro Esse jogo Sério Qual o problema Às vezes Eu só queria Integrar Tava terminando Eu ativei o negócio Liberdesire Não era pra você Tá me enchendo O saco Vamos abraçar Essa fucking Colisão Você tá em tech 10 É por isso Você tá em tech militar 10 Por algum motivo Não sei como Mas você tá E agora Eu não posso nem Declarar essa guerra Aqui Porque Os vassalhos Que sobraram São inúteis Não tem coisa Que é É só Tem coisa Que a Globo Não mostra Isso é a verdade Eu sei que tem Mais ouro pra cá Mas Eu 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 perdi A vontade De viver Agora Ai Vamos lá Eu quero Cusco Esse lugar Aqui O resto Tudo é inútil Tudo é inútil Tá bom Eu quero Consigo fazer direto Com eles Nesses lugares Aqui Grana Tá bom Isso aqui Eu já fico feliz Eu sei que você tem um forte Mais pra frente Talvez Ele tem ouro pra cá Com certeza tem Isso aqui é ouro Mas por enquanto Só essas províncias aqui Tá ok Quantos pontos eu vou precisar? 136 pontos Vai me dar 48 Aliás 27 Eu já tenho 3 Beleza Então Tem que Passar bem Aquele abraço Valeu Tchau Tchau Agora é a sua vez Isso aqui vai cair Obviamente Vai Eu tenho que refazer Essa fucking seed Aqui Ah Inglaterra Filha da mãe Como eu te odeio Cara Meu Deus Eu quero muito Invadir a Inglaterra Minha missão Deveria mudar Deveria ser Invasão Na Inglaterra Filho da mãe Filha Da mãe Vou pegar isso aqui Me dava 22 Ah ok Deixa eu pegar tudo Pra fazer um super Cara Você já se entrega Né É Ele já se entrega Ah Você não deveria Tá aqui Exatamente Isso aqui é Jungle É horrível Coisa ali Tudo bem Vamos lá 150 Mais 30 Divertrain Se eu desativar Aquilo ali Não vai fazer Diferença nenhuma Basicamente Ele deve ter aqui Uns 120% De Vontade De se rebelar Agora Porque a Inglaterra Tá ajudando ele Ah Inglaterra Minha querida Beleza Aliás Ah Você é aliado De Portugal Very interesting Very Very interesting Você ser aliado De Portugal Adorei saber A gente já conversa A gente já conversa Inglaterra Fica tranquilo Que a gente conversa Vamos bater um belo papo Nós dois Vamos conversar muito de pertinho Fica tranquila Vai dar certo Vai dar certo França Você está comigo nessa? Olha Eu cliquei errado França está quase comigo nessa? Tá bom Tá tranquilo Justo Vou encerrar galera Vou encerrar esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado Mais que vocês tenham assistido comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau